Fala aí, galerinha, aqui é o Koutouro, e tu queria mais um vídeo pra vocês, vamos lançar esse jogo? Temos aqui, opções, controle, Full HD, em multijogador, e tem um jogador, eu vou de um jogador, esse jogo tem acesso antecipado, e eu vou estar jogando pela primeira vez, então, vamos lá, vamos criar, podemos escolher para essa nerd aqui, então, parece ser diferente, hein, beleza, vou colocar um nome qualquer aqui, aqui, nível 1, mundo, tem que criar um mundo, tá, vamos criar um mundo, e, começamos aí, tá, a gente pula, a gente bate, câmera pra cima, câmera pra baixo, tá, temos pontos de talentos aqui, temos criação, perfil, talentos, vantagens, isso é bom, sangue, que é isso, conjugação, criaturas, tem bastante coisa, hein, missão, temos aqui, familiares, como que o jogo está em acesso antecipado, é, tem muita coisa nele, né, então, pode haver bugs, pode haver lags, pode haver travamentos, então, dito isso, vamos continuar aqui, tá, a gente tem equipamentos, temos status, temos sangue ali, temos, nossa, tem bastante informação ali, hein, tem algumas elementares, tem armas, bastante coisa, depende de nada, é, a gente, nada, mas tem um tempo de respiração ali, hein, pra craftar, tá, esse aqui é pra usar, tem uma habilidade só pra usar, né, hum, craftar, hum, craftar, peraí, se é que eu tenho que equipar, é, eu não tenho picareta, né, já evoluiu já, tá, tem talento, sim, pack de talento ali, hum, outra vantagem aqui, hein, mana, e, as coisas aí, e, 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 como esses jogos, já são participados, galerinha, não tem muita informação sobre o jogo, a gente só tem bem mesmo o que os desenvolvedores deixam ali, algumas coisinhas, mas de toda forma, a gente tem que esperar o jogo ficar pronto para poder ver tudo que o jogo tem a oferecer, mas até então, fica bem da hora. Peguei água, cobre, não dá para recolher, não, a gente tem dash também, dá dash não há, dá dash não há. Eu acho que esse jogo está no estilo aqui para a gente testar os personagens e ver como é que ele está, mas eu acredito que quando ele estiver pronto ele vai ter uma história, vai ter uma narrativa, vai ter os objetivos, né? Para fazer... Um coração... Tá, nossa, deixa eu ver aqui qual era o objetivo... Hum, 25 madeiras... Tá, aqui é para curar... Ali é para manter a fome... Hum... Agora os pontos... É, mas como é que eu vou arrancar... Arrancar aqui madeira... Deixa eu ver se aqui no inventário tem... Não temos nada... Espera aí... Opa... Opa... Pera aí... Opa... Eu tenho que pegar 25 de madeira aqui, mas... Preciso de uma machada, né? E eu não tenho... Tá, como é que abre isso aqui? Ah... Ah... Nota no R3? Ah... Tá, eu tenho que segurar o R3, né? E trocar esse aqui Um tecido... Tá, então o jogo vai ter que craftar, né? Vai ter que craftar, então com certeza vai ter armadura, a gente vai ter outros tipos de armamento, eu acredito Que deve ter... Se tem craftar também deve ter comércio A gente deve ter... É... Uma casa também, que é bem provável Beleza... Beleza... Tá, eu tenho 16 de madeira Tá... Deixa eu reluir aqui... Opa... Tem que fazer esse aqui, galerinha, porque o inventário, ele não dá pause não, tá? Restaura... Restaura HP... Aquáticos... Mais XP... Hum... Tem um ponto... Espera aí... Eu estou acostumando com os controles aqui também... O ideal é jogar com... Com teclado, né? Tá... O ideal é jogar com... O ideal é jogar com... Com teclado, né? Como que a gente viu... Tem mais de um personagem ali... Provavelmente a gente... Deve jogar com eles também... Como que a gente viu que tem... ser um pouco melhor né que ela é um pouco ativa mas tirando isso tem um conto ahhh esse aqui é o ferreiro né acessórios escudo de madeira ah não tenho né armas aí ó como eu disse ó vai ter outro tipo de arma em bastante arma aqui peraí é vai ter bastante coisa hein tá pesadas são amaduras pesadas amaduras leve mantos é bastante coisa vai ter alquimia também esse aqui é o que encantamento gold minis algumas coisas ficaram introduzidas outras não né bacana e aí peraí tá humm coletei 25 ah tá eu tenho que vir aqui no menu e coletar humm para fazer armadura os seis primeiros de armadura tá criar uma armadura espada escudo de madeira e uma e aí e aí e aí não peraí, então a versão V e essa versão 4 né, versão 4 e 5, beleza Ah, ali, pescar, é mas não tem nada aqui né, tá, precisamos de ela é o que, ela é leve, amadura de madeira, espada de madeira, amadura de madeira, é mas tá tudo bloqueado, deixa eu ver no inventário meu aqui, ah tá, no meu já tem né, tá, vamos criar, ah tá, entendi, peraí, tá aqui, é o tempo que leva pra fazer né, tá, então cada um leva um tempo pra fazer, brinco, dá pra criar não? Z pegar tudo, tá, ingredientes, receitas, hum, tá, tá, então a gente cria aqui e tem coletar, tá, agora, precisa de o que, corda, espada e escudo, diversas, não tem nenhum, hum, leve 5, são coisas anéis que a gente pode equipar aqui, hein, um só né, tá, agora, armadura né, ela é o que, armadura leve? Ahn, o frozen comum, tá, 25 do bone de gelo, 3% de redução, mana, não é, mana não tá falando, tá, vamos , vamos criar um e, Tá, então quando tiver criado Ele lá tá verdinha, né Passa verde aqui Beleza Não é difícil entender não Vou colocar com esse aqui Tá, agora uma espada de madeira Preciso de quê? Cinco de madeira, né Tá Tô voltando pra não ver se as árvores aqui Dá respawn, né Mas tô achando que não É Não vai não Tchau 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 Tá, vamos lá E agora um escudo de madeira Mas cadê o escudo? Não tem escudo aqui não Só falta uma espada e um escudo Realmente a manete é bem complicada Tá, agora um escudo Tchau E agora um escudo de madeira Vamos lá Pegar quest Coletar Tá mineirando ferro Como diz O jogo não é difícil Ele tem bastante coisa Mas Eu acredito que quando o jogo estiver pronto Deve ser bem mais doida Tá bom Ahn Hmm Tinha uma coisa ali, hein? Ah, esse é o vendedor Tá Semente, semente Semente, semente Ah, então a gente vai poder cultivar também Isto Cavão Hum A gente tem uma fazendinha ali Hum Pegamento portal Tchau Tchau Vendedor Isto, vendedor também Tem bastante vendedor, hein? Tem bastante vendedor, hein? Lembra o atalho de alquimia, hein? Ah Encantar as armas Olha aí Temo desencantar, temo desencantar E reforjar Hummm Alquimia Tem de sangue, tem frascos Tem outra criação Tem outra fornalha Tem outra Tem outra Tem outra Tem outra Tinha Tinha Também vendendo poção. Prende parafuso. E você, Fadinha? Ah, herói 85, místico. Quanto. Ah. É, está tudo leve alto. Hum, aqui já é fã para outro lugar, hein. Tá, aquele ali não dá para ir por enquanto, não. Tá, devemos continuar. Devemos explorar aqui. Hum. Nossa. Nossa, os bichos aqui é forte. Tá, deixa eu ver esse aqui. Tá, deixa eu ver. Opa. Construir. Ah, aqui a gente pode construir, hein. Também construir. Construir. Tem bastante coisa, hein. Ah, aqui. Bom galera, eu acho que deu pra gente fragar esse jogo. Eu vou esperar esse jogo ficar pronto, quando ele ficar pronto, lançar eu trago o jogo completo pra gente fragar o jogo, isso aqui realmente é só pra gente conhecer um pouco do jogo aí e ver como é que tá sendo o desenvolvimento dele e eu acredito que quando ele estiver pronto vai ser muito top, porque tem multiplay nele, então ele deve ter uma dificuldade bem árdua, já que tem bastante coisa pra fazer, desde craftar, desde construir, né, hum, um rodeão, então eu acredito que ia até mesmo pra gente jogar com os outros personagens também, né, deve ter mais coisa. Mas eu queria mesmo entender a história. Eu vou deixar na descrição as informações dos desenvolvedores desse jogo, então não esqueçam de dar um likezinho se vocês gostaram desse jogo, não gostaram, vão querer jogar esse jogo? Vão querer ver esse jogo no canal? Deixe seu comentário aí que é muito importante para mim e não esqueça de dar um likezinho e também se você não é inscrito se inscreve aí no canal, toca o sininho pra receber notificações que o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. E é isso aí galerinha, Kotoru Heitokiri saindo aqui. Falou, até mais e Sayonara. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?